Tô te perdendo Tô te admira como antes E todas as coisas marcantes que vivemos Pra você nada mudou Tô sentindo um vazio, uma coisa estranha no meu coração Abre o jogo comigo, eu tô te perdendo Não diga que não Olha nos meus olhos e me diz Onde eu errei, foi tanto amor que eu te dei Exagerei e passei da conta Há no seu direito de escolher quem quer amar Só não precisa me enganar Fazendo assim me desaponta Esse teu olhar gelado me desmota Tem alguma coisa errada Não quero me precipitar Mas já notei o teu olhar Distante quando a gente faz amor Não tá mais apaixonada Nem me admira como antes E todas as coisas marcantes que vivemos Pra você nada mudou Tô sentindo um vazio, uma coisa estranha no meu coração Abre o jogo comigo, eu tô te perdendo Não diga que não Olha nos meus olhos e me diz Os meus olhos e me diz Onde eu errei Foi tanto amor que eu te dei Exagerei, exagerei Exagerei, exagerei Exagerei, exagerei Há no seu direito de escolher quem quer amar Só não precisa me enganar Só não precisa me enganar Fazendo assim me desaponta E esse teu olhar gelado me desmota Olha nos meus olhos e me diz Onde eu errei Foi tanto amor que eu te dei Exagerei, exagerei Exagerei, exagerei Exagerei e passei da conta Há no seu direito de escolher quem quer amar Só não precisa me enganar Fazendo assim me desaponta E esse teu olhar gelado me desmota Me desmota